O que é isso aí, menino? Aumente esse som! O homem do povo, o melhor presidente do Brasil! Quem nunca abandonou o povo, não dá pra esquecer A sua história se parece com a de tanta gente A ver a dizer, tempo bom pra se viver Pois você é diferente Admir o sol, nosso povo vai brilhar O Brasil todo te chama A esperança tem nome O Brasil da esperança é você Lula é o cara, o cara é o Lula O coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula O homem do povo, o melhor presidente do Brasil E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito Faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito